Uma série de quatro cinemas. Uma série de quatro cinemas. Uma série de quatro cinemas. Tá? Esse CD-ROMS é um pedido de mais ou menos dois anos dos meus alunos pela internet. Muita gente não pode acessar o curso pelo site. Tem dificuldades. E somente agora, depois de dois anos, eu estou lançando como resposta a solicitação desses alunos. Cada CD desse, na verdade, cada CD-ROM desse, você vai ter imagens da mão direita, da mão esquerda e todas as explicações detalhadas, mas de forma intuitiva. Não precisa de teoria. Você precisa só de informação e só de olhar você é capaz de tocar. E aí 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 E aí